Fala, Critica Brasil! Fica em fala, Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, como você já sabe, né? Vitor Hugo Fernandes, o link fica sempre aqui embaixo pra quem quiser conhecer. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra tratar de um assunto social, mas baseado numa fala polêmica, falada agora recentemente, foi republicado, semana passada no Estadão, o texto de 2013 de um jurista, um jurista de direita, né? Apoiador do golpe contra a direita, um jurista historicamente ligado à direita brasileira, o Ives Gandra, vou falar já quem é ele, que diz o seguinte, não sou negro, nem homossexual, nem índio, como faço pra viver no Brasil? Quem é esse cara que falou essa frase absurda, pra não dizer outra coisa, né? Ele é professor emérito da Universidade Mackenzie e da Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Presidente também do Conselho de Estudos Jurídicos da Federação de Comércio do Estado de São Paulo. E ele tá reclamando, né, da perda de privilégio dos homens e dos brancos heterossexuais na última década. Enfim, é um texto que ele escreveu em 2013, portanto, no governo Dilma, né? Naquele momento em que você tava tendo todo um questionamento por parte da direita, por parte da classe média, por parte dos setores, uma parte da elite brasileira, das políticas criadas em prol de negros, mulheres, LGBTs, índios, da população mais pobre, né? Como um todo onde a classe média tava se revoltando contra isso. E ele fala desse artigo que ele publicou, né? É de 2013, mas o cidadão republicou semana passada. Que ele se sente discriminado. Que ele, como homem branco, heterossexual, advogado, cidadão de bem... Olha, ele chama-se próprio de cidadão comum. Gente, cidadão comum. Ele é professor, emérito da Mackenzie, ele é professor da Escola Superior do Exército, ocupa vários outros cargos, tem um escritório próprio dele, no mínimo 40 mil esse cara ganha. Ele se apresenta como um cidadão comum, como um homem qualquer da sociedade, uma pessoa comum. Um professor comum. Professor comum sou eu, né? Uma pessoa comum que mora num lugar comum, né? Ele não é uma pessoa comum, ele é uma pessoa, um membro da elite brasileira. Ele é pai de um ministro do Superior Tribunal do Trabalho. Então, não estamos falando de uma pessoa comum, estamos falando de uma pessoa rica. De alguém pertencente à classe A. Não é uma pessoa comum de jeito nenhum. Vou ler mais um trechinho aqui do artigo que ele fala pra gente ver o festival de absurdo que ele diz. Ele diz o seguinte. Não sou nem negro, nem homossexual, nem índio, nem assaltante, nem guerrilheiro, nem invasor de terras. Como faço pra viver no Brasil dos dias atuais, de 2013? Na verdade, sou branco, honesto. Olha que interessante, né? Se você é branco, em seguida fala honesto, professor, advogado, contribuinte. Essa coisa do contribuinte é fundamental. Eu sou alguém que contribui pra sociedade, ao contrário dos pobres. Que tá implícito na fala dele, né? Não é ele que tá falando. Contribuinte, eleitor, hétero. E tudo isso pra quê? Ou seja, ele apresenta essas características com uma qualidade moral, com uma qualidade intelectual. Sou branco, honesto, professor, advogado, contribuinte, eleitor, hétero. Tudo isso pra quê? Quer dizer, parece que ser hétero, ser eleitor, ser branco, é algo que é uma qualidade. Porque ele apresenta, no final, tudo isso pra quê? Essa frase dele, embora absurda, embora no choque, no revolt, é interessante a gente tentar analisar isso aí sociologicamente. Ele não tá sozinho nesse pensamento. Não é ele que tá falando isso. Quem tá falando isso é a elite brasileira. Quem tá falando isso é uma boa parte da classe média brasileira que não suporta a igualdade, adora a Europa, baba ovo da Europa toda hora, fala que a Europa é linda, não sabe que a Europa tem um monte de políticas pra promover a igualdade. Políticas do tipo do Bolsa Família, escola pública pra todo mundo, hospital público pra todo mundo. O melhor sistema de saúde do mundo é o inglês, que é público. O melhor sistema de educação do mundo é o finlandês, se não é o primeiro ou o segundo, enfim, do mundo que é público. Lá eles acham tudo isso incrível, mas no Brasil, se você tentar criar qualquer política dessa, essa elite vai achar que isso aí é algo ditatorial, um absurdo. Porque essa elite brasileira não suporta a igualdade. Ela não suporta ser equiparada com aqueles que se consideram inferior. É uma elite que odeia o seu próprio povo. É uma elite que odeia o pobre, que odeia o negro. Mas eles não podem admitir isso publicamente. Eles não podem, como se apresentam como cristãos e tal, pegariam muito mal. Então eles fazem esses argumentos que dão a entender que estão perdendo os privilégios. Os brancos estão sofrendo porque agora todas as políticas são para os negros. Os homens estão sofrendo porque agora é só política para as mulheres, como se estivéssemos sendo desprivilegiados. Os heterossexuais estão sendo desprivilegiados com relação aos homossexuais. Ou seja, é bom agora ser homossexual, como se fosse uma moda, inclusive. Eles partem do pressuposto que é o seguinte, é o conceito de igualdade liberal, de origem liberal, que é o conceito de igualdade da direita, que é a igualdade estritamente jurídica. Então, na lei, diz que todo mundo é igual. Então, se todos os ações iguais perante a lei, qualquer medida que você crie em prol de um grupo vai ser visto como privilégio desse grupo e detrimento dos outros. Então, eles identificam que, por exemplo, política de cotas para negros ou para estudantes de escolas públicas quebra o princípio da igualdade, porque você está criando uma medida em prol dos negros em detrimento dos brancos, em prol do aluno da escola pública, em detrimento do aluno da escola privada. Isso estaria, na concepção deles, quebrando o princípio da igualdade jurídica, e aí o conceito de igualdade para eles é uma igualdade jurídica, entre as pessoas. Porque eles entendem igualdade como igualdade estritamente jurídica. Não se leva em consideração o mundo concreto, o mundo material. A concepção de igualdade que leva em consideração o mundo material, econômico, real, onde a gente vive, é uma concepção de origem marxista. Não quer dizer necessariamente marxista, mas ela tem uma origem marxista que é o que influencia a esquerda do mundo inteiro hoje. Que é o seguinte, você não leva em consideração a igualdade jurídica. A igualdade jurídica é um engodo, é uma enrolação, uma enganação. Você leva em consideração a igualdade real, material, econômica, efetiva em que as pessoas vivem. E no mundo real, você tem brancos em condições melhores do que os negros. Você tem homens em condição melhor do que as mulheres. Você tem heterossexual em condição melhor do que a comunidade LGBT. Eu pensei em selecionar um monte de dados, cheguei até a começar a fazer pesquisa aqui, para citar um monte de dados que comprovassem que os brancos estão em situação melhor, que o branco ganha mais, que os homens ganham mais que as mulheres, que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Tem um monte de dados que eu poderia citar aqui e fazer um vídeo de 20 minutos, mas não é esse o propósito, porque todo mundo já sabe que os brancos, homens e héteros estão em condições melhores na sociedade. Inclusive, o Ives Gandra, esse jurista, o pessoal da direita que fala isso, eles sabem que os brancos, os héteros, enfim, os homens estão em condição melhor do que o restante da população. Não é essa a questão. A questão é que eles não suportam a igualdade. Esse é o X da questão. Não suportar a igualdade. A gente tem um país que tem 350 anos de escravidão. A gente se acostumou a enver o negro em condição de subalternidade. A gente se acostumou a odiar o próprio povo brasileiro. A gente se acostumou a se considerar superior às raças inferiores, às raças mestiças. Então, essa frase aqui, é de 2013, está no contexto de raiva, de revolta contra o governo Dilma, que estava criando algumas políticas de inclusão. Que eu já disse em outro momento, repito aqui de novo, que incluiu menos do que deveria incluir. Foi muito pouco o que foi feito. Teve vitórias muito positivas. O Bolsa Família é um sucesso. Política de cotas é um sucesso. Você teve um acesso a maior universidade. Você quadruplicou a quantidade de pessoas negras com ensino superior no Brasil, que é muito positivo, mas a redução das desigualdades sociais ao longo do governo PT ainda foi pequena. Devia ter feito muito mais do que fez. Mas o pouco que fez foi o suficiente para revoltar a elite brasileira. Isso mostra o seguinte, a gente está no caminho certo. A gente tem que fazer isso mesmo, enfrentar essa elite. Não tem que ter medo de querer agradar todo mundo, porque não vai agradar todo mundo. Pessoas como esse cara aqui, o Ives Gandra, a gente tem que enfrentar. Não tem outra possibilidade. A gente tem que ter política de tacar imposto em cima dos ricos, sim. A gente tem que ter política para favorecer, sim, as minorias, de modo a promover a igualdade que não existe no mundo real. Então, agora é lógico que essas políticas vão incomodar aqueles que sempre se beneficiaram daquilo ali. Quem está ganhando com o jogo não quer que mude as regras do jogo. Então, isso mostra para a gente o seguinte, se está incomodando esse setor da elite, quer dizer que o caminho está certo. A gente tem que, sim, continuar com essas políticas. É imposto progressivo, é expandir a escola pública, expandir o hospital público, imposto sob grandes fortunas, criar uma política tributária que, de fato, taca imposto no rico e reduza drasticamente os impostos para os mais pobres. Só assim, só incomodando esse tipo de gente é que a gente vai conseguir, de fato, conseguir melhorar e transformar essa sociedade. Bom, pessoal, fico por aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Agradecer a vocês que assistiram até agora. Quem quiser me conhecer, meu trabalho, meus vídeos, o link do meu canal fica aqui embaixo, é Vitor Hugo Fernandes. Quem quiser conhecer no YouTube, todas as quartas e domingos, eu posto vídeo lá no meu canal. Então é isso, pessoal. Um abraço. Não esquece de curtir e comentar aqui no vídeo no canal do Aquies. Vejo vocês na semana que vem e às segundas-feiras lá no Aquies de noite. Um abraço, pessoal. Semana que vem. Até a próxima.